O que é o senador Arthur Alencar? Também, tia. Vitor Amorim, portal BSB News. Nunca ouvi falar. Vai pegar muito bem pra sua imagem de homem de família e o fato de você bancar o amante, né? Escuta aqui, seu merdinha. Eu não sei quem é você. Eu não sei do que você tá falando. Eu não sei de que buraco você saiu. Mas eu vou te dar um conselho. É melhor você não se meter comigo. Mas foi o que os meus eleitores esperavam de mim. Eu fui o senador mais jovem eleito na história do Brasil. E eu recebi esse voto de confiança deles. Você não se importa comigo, Arthur. Você não pergunta como é que eu tô, como é que foi o meu dia. Você chega, a gente vai pra cama, você vai embora e é só isso. Eu tive um dia do cão. Se eu queria vir aqui relaxar com você, não foi bom? Foi, né? Então, não fica causando problema, tá? Pode ser? Tá bem, eu percebi? Bem. Tô ótimo. Eu tive tão bem toda a minha vida. Escuta aqui. Espero que você esteja falando a verdade, meu. E que nada tenha acontecido aqui. Porque se eu souber que você tá mentindo pra mim... Você tá me machucando, Arthur. Posso machucar muito mais. Agora vai tomar teu banho? Você tá fedendo a lixo? Ele foi eleito por um partido conservador. É lógico que ele ia seguir esse raciocínio. Raciocínio, Seudora? Não. Isso pra mim pode ser qualquer coisa, menos raciocínio. Uma criatura dessa não raciocina, não. Victor. Por que você tá tão nervoso? Que esse cara é péssimo. Ele e tudo que ele representa. Fica aí falando de família. De costumes, de moralidade. Ah, como se gays não estivessem família. Eu tenho família, porra. Ele representa grande parte da sociedade, viu? Eu soube isso. Se a família vai bem, tá bem estruturada, a vida vai bem. Parece que virou um crime hoje defender a família e os valores estão distorcidos no Brasil. É sobre isso que a gente tem que falar mais. É sobre isso que a gente tem que falar mais.